O próximo item é o item 9, do processo 48.500.927.2016-19. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação sobre as informações constantes na fatura de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Tiago Correia. A resolução normativa 414, de 9 de setembro de 2010, que regulamenta as condições gerais do fornecimento de energia elétrica, trata do faturamento, estabelece informações obrigatórias em todas as faturas, orientações de como apresentar algumas delas e informações que devem ser incluídas em determinadas condições. Em 10 de dezembro de 2013, por meio da portaria número 2, de 1976, foi aprovada a agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2014-2015, constando a atividade 19, que é aprimorar a resolução normativa 414 em relação às informações constantes na fatura, confirmada na agenda regulatória para o BN 15-16. O planejamento é indicável a realização de uma consulta pública no segundo semestre de 2015 e a abertura de audiência pública ainda no primeiro semestre de 2016. Em 2 de abril de 2014, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro encaminhou correspondência recomendando tornar obrigatória a inclusão nas faturas de energia do histórico de consumo da respectiva unidade consumidora referente nos últimos 13 ciclos de faturamento. Em 21 de outubro de 2014, a votorante de energia enviou correspondência à ANEL listando sugestões de aprimoramentos regulatórios e uma das sugestões era a maior padronização do conteúdo das faturas, ilustrada por meio de exemplos de faturas de cinco distribuidoras e outra, a opção de disponibilização de informações por meio de arquivo eletrônico. Em 15 de junho de 2015, foi aberta a consulta pública nº 6 para obter contribuições da sociedade sobre a situação atual das informações apresentadas na fatura de energia elétrica e discutir possíveis aprimoramentos no regulamento e na sequência realizada a reunião técnica para essa diretoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4, parado 3 da Lei nº 9.4.27.96. Em função das características relacionadas à fatura de energia elétrica, bustou-se um diagnóstico aprofundado em interação com concessionários e permissionários de distribuição e com as ouvidorias setoriais, há várias partes interessadas, consumidores, anel, fisco, etc., e diversidade de modelos de faturas e sistemas computacionais de faturamento, necessidade de mobilização de significativos recursos humanos e financeiros e a recente experiência relacionada com as bandeiras tarifárias. Os dados obtidos a partir do levantamento realizado permitem identificar que as faturas atuais se encontra com uma quantidade excessiva de informações. A quantidade de informações, a complexidade intrínseca, a falta de clareza, com que diversas vezes são apresentadas, podem confundir mais do que esclarecer aos consumidores. Existe grande quantidade de mensagens que são vinculadas na fatura, o que demonstra a necessidade de maior disciplina e articulação entre os diferentes entes que estabelecem mensagens para as faturas. Discutir-se também aspectos regulatórios para evitar conflitos normativos. da anel com o fisco estadual e a migração opcional para a forma de fatura eletrônica. As modificações serão incorporadas aos procedimentos de distribuição, o PRODIST. Essa abordagem busca estender a experiência bem-sucedida do PRODIST com as atividades técnicas para as atividades comerciais, para dar maior clareza ao entendimento do regulador e às exigências a serem cumpridas, tornando dessa forma a regulamentação mais efetiva, com reflexos positivos para o consumidor. A proposta apresentada para a audiência pública tem por objetivo principal tornar mais simples e fácil a localização e entendimento das informações apresentadas na fatura de energia elétrica, com relação à exemplificação, à simplificação e à ideia de que algumas informações deixam de constar da fatura de energia elétrica, passando-se a disponibilizar as mesmas por outros meios. Com relação à complexidade, a expectativa é de que a forma de apresentação ordenada em sequência possibilite tornar o entendimento mais rápido e fácil. A premissa básica utilizada para definição do conjunto mínimo de informações obrigatórias é de que a fatura deve conter os dados para reproduzir os cálculos que resultam no valor a ser pago. Nesse aspecto, a fatura deve ser autocontida, ou seja, não requerer que se busquem dados em outros locais. Aqui a gente conhece uma miríde de informações na fatura e parece que ela é até exaustiva, mas a verdade é que você não consegue reproduzir, muitas vezes, o que está lá. Ou seja, existem várias informações, mas essas informações não são autocontidas. Então, aqui o que a gente está tentando estabelecer, de alguma maneira, é que, dessa forma, pode até gerar confusão. Então, seria mais adequado ter uma fatura mais simples e talvez com menos informação, mas com informações completas, e ao mesmo tempo em que você possibilita que o acesso daquele consumidor que quer essas outras informações sejam possibilitados por outros meios, talvez mais, inclusive, manejáveis. Considerando aqui que a gente hoje já acabamos esse mês, é o mês que a gente celebrou o Dia do Consumidor, a gente já estabeleceu um novo portal na internet, que exatamente busca melhorar essa interação do consumidor. Então, parte das informações, eventualmente, podem vir para o nosso site, parte para o site da distribuidora. Não há necessidade de estar isso vinculado via a fatura. E para ligações existentes e novas, a opção para notificação eletrônica, para comunicações em que a exigência regulamentar de entrega comprovada precisa ser uma iniciativa do consumidor. Em substituição à fatura, poderá ser enviado resumo de fatura aos consumidores que optarem como forma alternativa de possibilitar a redução de custos operacionais, insumos necessários e impactos ambientais quando o consumidor não desejar optar pela fatura eletrônica e quer receber regularmente somente as informações necessárias para o pagamento. Antes aqui de passar o dispositivo, esse é o tipo de regulamento, a ANEL faz parte de um grupo de agências reguladoras vinculadas ao CDE, que está trabalhando exatamente com um mapeamento deste tipo de regulamento. São regulamentos em que a informação tem que ser melhorada de modo a possibilitar que o resultado, o compliance, o resultado da fiscalização que a gente pretende seja alcançado. Foi realizado no mês de dezembro, eu acredito, um seminário internacional aqui, olhando essa questão pelo lado da fiscalização. Agora a gente está fazendo esse mesmo olhar para o lado comercial. Então isso é importante. É uma preocupação da agência de rever as suas normas focando no objetivo. O objetivo que a gente pretende aqui é um consumidor bem informado, ciente dos seus direitos e capaz de, identificando qualquer problema, com a sua própria fatura, poder recorrer aos direitos estabelecidos em regulamento de uma maneira mais efetiva e menos custosa. Então, pelo exposto e considerando que consta o processo 48.500.0009.27.2016, dígito 19, voto pela abertura de audiência pública, com início em 24 de março de 2016 e término em 21 de junho de 2016 e sessão presencial em 9 de junho de 2016, aqui em Brasília, no auditório da ANEL, para obter subsídios da sociedade acerca da minuta em anexo que aprimoram a regulamentação sobre as informações constantes na fatura de energia elétrica. É o voto. Em discussão? Esse tema vem à tona para ser discutido com a sociedade em um momento muito oportuno. Nós temos 63 distribuidores. Cada uma maneja a sua fatura de energia elétrica de uma forma. Nós estamos operando hoje no país as bandeiras tarifárias. A bandeira se quer um regulamento muito claro e constantemente estamos fazendo referência a ele. Porém, a forma como a bandeira é colocada na conta de luz, e isso aí vai ao longo das 63 distribuidoras, não segue um padrão. Algumas deixam muito mais claro, outras muito menos claro, chega até a confundir o consumidor e aí tem uma constante reclamação no call center. Então, ocorre num momento muito oportuno essa discussão. A gente tem que refletir com a sociedade, os conselhos de consumidores e das distribuidoras têm uma oportunidade de agregar contribuições relevantes nessa audiência pública, para assim a gente padronizar a fatura de energia elétrica, deixando clara a informação para o consumidor e não só isso, colocando nesse documento as informações realmente relevantes para o consumidor. E acredito que no dia 9 de julho vai ser uma oportunidade ímpar aqui na agência, na sessão presencial, para discutir com toda a sociedade esse regulamento. Além dessa questão da bandeira, que ficou claro, a dificuldade até nossa, logo que entrou em vigor no ano passado, os diretores tentaram localizar na fatura aqui da SEB e de alguns outros distribuidores, e realmente não era algo muito intuitivo. Às vezes era até difícil de entender a sinalização da bandeira, a cor tudo bem, mas como é que isso estava composto na tarifa. Da mesma forma, é difícil entender e reproduzir contas tributárias, porque os tributos são com base no preço final de venda, então ele mesmo faz parte da base. E aí isso confunde bastante o usuário, se não for explicado direitinho na tarifa. Outra dúvida que é recorrente é os ressacimentos pela qualidade do serviço de DIC, FIC e de MIC. Às vezes você não consegue entender nem que foi violado, nem porque você está recebendo. Então são esses tipos de informações úteis ao direito do consumidor que têm que ser valorizadas. E a gente tem que tratar isso de uma maneira instrumental, que também não torne tão complexa que torna impossível de entender. É, eu também corroboro com a mesma tese de vocês, porque a gente observa, cada distribuidora ela resolve colocar uma informação a mais, de uma forma diferente, você chega ao ponto de ter distribuidora que é quase duas páginas uma fatura de energia. E isso dificulta bastante, porque aí com aquele emaranhado de informação, o que é mais importante, às vezes você não consegue descobrir, que é qual foi o consumo, qual é o valor, qual o valor realmente da bandeira, porque a bandeira você nunca consegue realmente, não faz a correlação, se ele gastou 100 quilowatinho que está lá, no caso agora, 1,50, ele não está 1,50, está um outro valor, porque ele põe tributo junto, vira uma coisa difícil de entender. Então, eu acho que nós vamos ter muito trabalho nisso daí, não vai ser simples não. Eu acho que, até porque como as distribuidoras já têm toda essa questão do layout das contas, isso nós vamos ter um trabalho quando da aplicação. Eu acho que isso vai demandar algum tempo, nós vamos ter como aplicar de imediato, mas vamos ter que dar um tempo aí para que elas adequem o seu sistema comercial, né, porque isso faz parte de um processo que não é tão simples, né. Senhores, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, pela abertura da audiência pública, o início em 24 de março até 21 de junho de 2016, com sessão presencial no dia 9 de junho de 2016, no Auditório da ANEL, para obter subsídios da sociedade a cerca das minutas em anexo, que aprimora a regulamentação sobre informações constantes da fatura de energia elétrica. Próximo item.